Alô, nação rubro-negra! Pois é, parece então que as horas estão se aproximando, os minutos estão acabando. É, Rogério Senne foi na diretoria e disse, eu não aguento mais a pressão, eu preciso sair. Isso foi divulgado em larga escala. Minha pergunta pra você, você realmente acreditou nisso? Que merda, hein? Sabia não? Você realmente, diante da postura do Rogério Senne, você acredita que ele realmente chegou na diretoria pra chutar o balde, sem nenhum motivo aparente, porque tá cansado com a pressão? Não, nada a ver, irmão. É, você não gosta do Senne, porque o Senne, ele não tem o DNA do Flamengo, ele é um cara passivo, porque ele é teimoso. Porque ele tem uma leitura de jogo ruim, né? Fora Senne. É verdade. O Senne não dá confiança pra gente, não é isso? A gente não sabe se vai ganhar ou se vai perder o jogo, não é verdade? Então, hashtag fora Senne. Não sei quanto mais o Flamengo perder, melhor pro Senne sair. Você realmente tá nessa? Ou você consegue, por algum momento, tentar entender o que pode estar de baixo, por detrás desses bastidores? Nós temos aí uma situação que o Flamengo aprendeu, uma lição aprendida em relação a contratações erradas em momentos errados. Pagamos ainda uma multa muito cara ao senhor Domenech. E tenho certeza absoluta que, ainda mais em ano político, a última coisa que o Flamengo quer é pagar uma outra multa para o senhor Rogério Senne. Então, veja bem. Do nada surgem algumas notícias. Não seria alguma coisa meio especulativa, alguma coisa plantada para que crescesse a pressão da torcida para que o Rogério Senne realmente não aguentasse e pedisse demissão? E aí sim, o Flamengo não tivesse que arcar com a multa recisória? Pensa nisso. Assim como você, como a maioria, não gostamos do Senne. Isso é uma verdade absoluta. Todos os torcedores do Flamengo, independente se querem que ele fique ou não, são unânimes. Mas, não gostamos do Rogério Senne, pois entendemos que ele não é a cara do Flamengo. E, entre uns quererem pagar o preço e outros serem mais prudentes e aguardarem, pois pode ser uma coisa ruim um outro tiro no pé, mandar o Senne embora nesse momento, ainda mais às vésperas de competições importantes? A questão que fica é uma só. Se ele sair, tudo fica mais fácil. E quem sabe a diretoria do Flamengo não está negociando com outro técnico. Por que aqui não tem amador? A gente mete o pau, a gente brinca, mas a verdade é que o Flamengo tem dominado o cenário do futebol brasileiro. O Flamengo tem tomado medidas que vão contra poderes que antes eram inimagináveis entender e perceber que iriam perder poder, como a questão das transmissões. A briga entre Flamengo e Rede Globo. O Flamengo conseguiu fazer parcerias, saiu do patamar de patrocinadores e virou parceiro de negócios de grandes empresas. O Flamengo é o atual bicampeão brasileiro. O Flamengo é o time mais temido na Copa Libertadores da América. E o franco favorito a ganhar a Copa do Brasil. Isso com seus desfalques, com seu elenco que às vezes não corresponde aos fatos, que não luta para poder fazer acontecer e com o seu Rogério Senna com todas as dificuldades. Isso é Flamengo. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Paciência. Aguardem, porque o Flamengo é maior que tudo e maior que todos. Os jogadores vão, os técnicos vão, mas o Flamengo permanece. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta, deixe seu like. E se não é inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte do Flamengo. Um grande abraço para você. Saiga só, ajuda nele. Flamengo. A voz do torcedor.